Opinião, informação, tudo sobre a dupla Grenal é aqui no canal Nando Gross. Fala pessoal, Grêmio já está, já está, não ainda em La Paz, mas já está na Bolívia. Grêmio vai ficar em Santa Cruz, ela se erra e depois, amanhã já, cerca de três, quatro horas antes do jogo ele vai viajar, é uma estratégia arriscada ou não, aí os caras da ciência do Grêmio é que devem saber melhor, o que todos dizem é o seguinte, que a primeira noite, depois que tu dorme a primeira noite, o dia seguinte é complicado, então ou tu tem 10 ou 15 dias para ficar lá em 3.600 metros de altitude, para se preparar, ou é melhor chegar em cima da hora. E o em cima da hora pode ser chegar ao meio-dia e esperar um tempo, ir para o hotel e tal, a estratégia do Grêmio não, a estratégia do Grêmio foi vai direto de Santa Cruz, para o jogo, sai do estádio, volta para o aeroporto e retorna para Porto Alegre, tudo de voo fretado, então é assim que o Grêmio vai fazer, de Santa Cruz até a La Paz, uma hora e pouco de voo, uma hora e 15, uma hora e 20, então é dentro disso que o Grêmio está trabalhando para a sua rotina. Agora, quando eu falo em estratégia arriscada, não estou me referindo à logística, não é isso que eu estou me referindo, eu estou me referindo a escolha dos jogadores e do time. O Grêmio deixou todos os seus titulares fora do jogo, todos eles estão fora do jogo, se preparando para a final do Campeonato Gaúcho, que eu sei de extrema importância, o Renato leva muito a sério a final, mas começar com uma derrota já é difícil lá na altitude, começar com uma derrota já te coloca uma carga de obrigação no jogo seguinte, muito complicado, então eu não gosto da ideia, acho uma estratégia ruim, tomara que o Grêmio consiga ter um bom resultado, vamos até dividir aqui o time que deve começar, o time que está se colocando e que vai começar, até para vocês poderem comentar aí, Fábio, Fábio, Marquezine, é o goleiro, voltando, aí sim o Fábio de lateral direito, Gustavo Martins, o zagueiro Natan e o garoto Wesley Costa, aí no meio tem Ronald, Duqueiroz e Natan Pescador, depois tem Natan Fernandes, JP Galvão e o Everton Galdino, esse é o time que deve entrar em campo, com toda a fragilidade do The Strong, conseguir um empate nesse jogo já está de ótimo tamanho, já está muito bom, por isso que eu estou dizendo uma estratégia arriscada, por quê? Porque é quase que uma derrota inevitável, porque já é difícil jogar em La Paz, muito difícil, né? E ainda tu bota um time todo fragilizado e não é só a questão técnica dos jogadores, é um time que não joga, que não tem estabelecido assim uma rotina, um coletivo, né? Bota 11 jogadores que não tem um treino de rotina, que joguem a toda hora, a tendência é que a situação, deixa eu baixar isso aqui, a tendência é que não dê certo, pode dar certo? Pode. Agora aquela história, quando tem tudo para dar errado, parece mesmo que vai dar errado, né? Mas o Grêmio eu acho que está contando com a possibilidade de uma derrota, claro que não quer a derrota, mas está contando com essa possibilidade para que, né? Projetando uma recuperação logo ali na frente, né? Está preservando os titulares para jogar a final contra o Juventude, dessa vez o Grêmio não tem vantagem, então, né? Vai ter que vai ter que ganhar o jogo para não ter que decidir nos pênaltis. Hoje a Arena do Grêmio divulgou o a venda de ingressos para decisão, né? O jogo é sábado, agora quatro e meia da tarde. Dezenove mil trezentos e oitenta e quatro ingressos já foram vendidos, né? E ainda tem aliado a isso setores gramado oeste, gramado leste, superior noroeste, superior oeste, superior sudoeste, superior sul, superior norte, superior leste, já estão esgotados. É, eu não tenho nenhuma dúvida que vai lotar o estádio. Vai lotar o estádio, a capacidade máxima, né? É o jogo que vale a primeira taça do ano, né? Primeira taça e olha, por mais que queiram dizer que o galchão não vale, dá uma olhada no internacional e vê se não vale, né? Experimenta ficar fora, né? Do galchão, perder o galchão. É um campeonato que o Renato leva muito a sério isso porque ele te respalda para o restante do ano. Eu só não acho bom começar com derrota na Libertadores, por isso que eu chamei de estratégia arriscada. Essa que o Grêmio tá fazendo. Claro, o Grêmio vai lá, ganha o jogo, olha aí, estratégia arriscada, não sei o que, não. Arriscada não significa dizer, né? Que necessariamente vai dar errada, é que tem um risco é maior do que normalmente teria, é isso, né? Só nesse sentido. Por isso que eu acho que é arriscado. Qual era a minha opinião se faria isso? Não. Até poderia fazer um time, né? Poupar alguns jogadores. Agora, poupar todos? Não, não é uma estratégia que me agrade, ainda mais quando o assunto é Libertadores da América. Tá bom? Falamos então, obrigado pela parceria. Se curtiu, dá um like, a gente se fala por aqui, deixa o teu comentário aí, né? Pra gente bater no bola. Um abração. Opinião, informação, tudo sobre a dupla Grenal é aqui, no canal Nando Gross.